Olá, eu sou o... Você sabe, não sabe? Você tá bem ou você tá legal? Eu quero saber. Eu precisava fazer esse vídeo pra agradecer pelo apoio, pelo carinho, por tudo de bom que vocês têm feito por mim durante todos esses quase dois anos que eu tô aqui no YouTube. E o filme meu também. Bom, você deve estar se perguntando, mas o que é esse vídeo? É um vídeo pra dizer muito obrigado, muito obrigado sim! Porque tem pessoas maravilhosas que continuam me apoiando, que continuam me dando força e fazem de tudo pra divulgar meu trabalho, fazem de tudo pra gente trocar experiências. Tem muita gente que eu gosto aqui no YouTube, mas muita gente, só que infelizmente não dá pra falar de todo mundo. Mas tem algumas pessoas que eu acabei ficando mais próximo, isso é absolutamente normal. Você acaba meio que formando seu networking, você acaba meio que formando seu grupinho. Tudo na vida é assim? E por que que não seria tão bem aqui? Então, se você for olhar no meu canal YouTube, na minha caixa de destaque, você vai estar vendo alguns canais que eu gosto muito. E o que é legal é que esses canais também gostam do meu canal. Então a gente uniu o útil agradável. Um gosta do outro e o outro gosta do um. Não é perfeito? Então, por que que eu tô aqui? Pra estar te falando desses canais, pra estar te pedindo, pra prestar um pouco de atenção nessas pessoas, que eu acho que você vai gostar. Então, vamos começar? Esse vai ser um jabazão mesmo. Petrova Comunicação e Marketing. Quem é a Petrova Comunicação e Marketing? É a produtora que é responsável por todo o meu conteúdo. E que tem vídeos bem legais. Que faz vídeos diferentes, que faz produções até pra alguns programas de televisão. E agora tá aqui, produzindo o meu videoblog. Agora não, já tá produzindo desde que começou, né? Segunda dica. E aí, internet? Beleza. E aí, internet? Beleza. Você sabe de que eu tô falando, né? Ricardo Mendes. Gente, eu adoro esse cara. É uma grande referência pra mim em todos os sentidos. Eu, quando comecei a seguir o Ricardo, eu tava mesmo interessado em saber um pouco mais sobre o Canadá. Coisa doida, né? Eu morando na Austrália, mas interessado em saber sobre o Canadá? É, porque eu gosto da forma como ele fala sobre intercâmbio. Eu gosto da forma como ele fala sobre novas culturas, sobre como você vai se adaptar vivendo em outro país. E eu achei que, assistindo os vídeos dele, eu podia adaptar muitas coisas pra minha vida aqui na Austrália. E com o passar do tempo, eu passei a admirar esse cara, porque ele fala principalmente sobre intercâmbio e tecnologia. Mas agora o canal dele tá um pouquinho mais aberto. Então ele viaja, ele mostra coisas do dia a dia. Ele tá fazendo um vlog mesmo. O Ricardo é um cara que eu admiro e que eu tenho que dizer, meu, muito obrigado por tá me apoiando, por tá sempre falando de mim e por tá dando destaque pro meu canal. E ele também tá aqui no meu. Vamos pra mais uma dica? Lilaze Forever, da Marcinha Assis. Gente, eu amo. A Marcinha, aliás, devia se chamar Marciona, porque quando eu estive com ela, eu tomei um susto. Se você acha que eu sou alto e eu tenho 1,80m, a mulher tem 5m de altura. Eu olhava pra ela, sim. Linda, simpática, um super talento, uma graça, a coisa mais gostosa do mundo de ficar perto, de ficar conversando. Gosto demais. Dá uma olhada no canal dela. Ela basicamente fala sobre maquiagem e dicas de produtos de beleza, mais pra meninas. Mas, se você for menino, eu tenho certeza que você vai amar assistir o canal dela, porque ela é linda, é uma fofa, é uma querida, adoro. Meu, muito obrigado pra você também, Marcinha. Ela tá no meu canal, como eu também tô no canal dela. Check it out. Ok, vamos pra mais uma indicação, então. Brasileiro TV, do meu amigão Rafael. Um brasileiro que tá fazendo um trabalho maravilhoso. Mas o legal é que ele mostra a vida como ela é, principalmente dos brasileiros que moram aqui, na Austrália. Muita. O canal dele é uma gostosura de assistir. Super profissional, com conteúdo bem jornalístico, mas não é jornalismo chato. É um jornalismo de entretenimento. Você vai amar assistir todos os vídeos do Brasileiro TV. Claro, também tá aqui no meu canal, como eu também tô no canal dele. E agora mais uma dica de uma linda que eu amo, Vanessa Pedral. Olha, quando eu tô de baixo astral, sabe o que eu faço? Eu coloco no canal dela porque não tem como não rir. A forma como ela fala, a forma como ela dá dicas, a forma como ela se expressa, é tão engraçado. Essa menina tem um coração tão grandioso, ela é tão do bem. fora que o canal dela é muito, muito, muito do bem. Assim, tudo no canal dela é maravilhoso. Não tem como você não gostar. Mesmo que você esteja assistindo um vídeo que não tenha nada a ver com você, eu tenho certeza absoluta que você vai relaxar, que você vai curtir, porque ela é uma fofa. Vanessa, adoro você. Super obrigado. Claro que ela também está no meu canal, como eu também tô lá no canal dela. Falando também de gostosura, eu não posso deixar de citar a Luciane Valério, que tá me deixando confuso. Essa mulher tem três canais. É, loucura, né? Mas na verdade eu vou estar divulgando dois canais, porque um ela tá meio que esquecendo. Tá lá paradinho, mas ela ainda vai deixar tudo lá pras pessoas darem uma checada em tudo que aconteceu na vida dela anterior a esse vídeo. Mas, depois ela abriu dois novos canais. Um que é meio um vlogão mesmo, contando coisas da vida dela, contando coisas diferentes, enfim, e o outro falando sobre maquiagem. Não tem coisa mais gostosa do que assistir o canal dela. Ela é divertida, ela é autoastral, ela é engraçadíssima, ela é o tipo de pessoa que tá sujeita a se expor, aprender, a fazer, e no final das contas isso fica tão engraçado, fica tão engraçado, até quando ela quer fazer alguma coisa séria, você acaba rindo. Porque eu acho que vem da personalidade dela mesmo. Uma gostosa adoro. Adoro. claro, tá aqui no meu canal, como eu também tô lá no canal dela. Bom, vamos falar agora de uma pessoa que tá lá na Irlanda, Thiago Cupolilar. É, cu mesmo, começa com cu, Paulilar. O que eu vou falar desse cara? Eu me tornei fã. O moleque é bom. O moleque tem uma sacada. Sabe carioca sangue bom, que sabe falar, que sabe se expressar, e que mostra as coisas de uma forma muito verdadeira? Pois é, o canal do Thiago é bem isso. É a vida de um brasileiro que mora na Irlanda. Ele fala a real. Ele mostra como é difícil ser um brasileiro no exterior. Mas ele mostra o lado positivo disso. Ele mostra que lutando você consegue conquistar todos os seus sonhos. Bom, e além de tudo, a edição desse cara é muito maluca. Sabe edição nervosa? Do Thiago? No final das contas, você tá até meio... quando eu termino o vídeo dele. Porque é muita informação e a forma como ele edita é aquela coisa assim que às vezes você fala... Hora de respirar. Mas eu adoro a forma como ele introduz alguns vídeos que é... Seja bem-vindo! Ele sabe que seja tá errado. Porque ele até fala não pode falar seja, tem que falar seja. Mas seja bem-vindo! Quando você é brasileiro e você vai morar no exterior, principalmente um país que fala a língua inglesa, você acaba esquecendo algumas coisas de português, sim. Você acaba se complicando. Ele sabe, mas ele faz isso pra tirar barato. Thiago, acho você o máximo, adoro seus vídeos, não perco um. E assim, sou fã, fãzão mesmo e espero que você cresça cada vez mais. Claro, tá aqui no meu canal porque é um canal que eu adoro. Eu também tô lá no canal dele. Dá pra acreditar? Bom, falar de mais um cara que assim, é meu amigo de longa, longa, longa data. É um cara de televisão também. É um comenteiro. Um canal muito legal. O cara canta pra caramba. O nome dele é Edu. Canta muito. Canta muito mesmo. E além disso, tem todo um trabalho social. Ele gosta muito de animais. Ele tá fazendo um trabalho bem legal defendendo animais. Ele mudou bastante o foco do canal dele porque até então o canal anterior que ele tinha era um canal que dava destaque a outros canais. Agora ele tá com esse canal que eu não perco um vídeo porque é muito gostoso de assistir. Além de que o cara fala com propriedade, o cara manda muito bem. Tá aqui, como eu também tô lá, eu tenho certeza que você vai adorar esses canais. É isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente... a gente se vê sim no próximo vídeo. Tchau! Oh, o que que é isso?